Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Hoje é dia de Flamengo, né, gente? Hoje se inicia um novo ciclo no Flamengo, um novo ciclo no Flamengo, hoje se inicia uma nova etapa no Flamengo, né, gente? Não dá pra gente esquecer o que aconteceu, de fato, as lembranças estão nas nossas cabelinhas do erro do Andréas, do gol que o Michel perdeu, da falha clamorosa do Diego Alves, mas vida que segue, hoje se inicia um novo ciclo e o Flamengo tem que começar hoje o seu projeto pra chegar à final da Libertadores 2022 lá em Guaiquil, no Equador. Então vamos lá, gente, vamos estar comentando aí notícias do Flamengo pré-jogo, vamos estar conversando aí também sobre Marcelo Gajardo, Gabigol, estão falando aí algumas situações do Gabigol, vou passar pra vocês o que eu apurei de bastidor sobre o Gabigol, tá? Se vai sair, se vai ficar e várias outras notícias, fechou? Tranquilo? Então se inscreve no canal, gente, se inscreve no canal, galera. Não custa nada, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, assou no sino e amassa o like. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou meio chateado ainda, tá, gente? Normal, né? É uma derrota que realmente é difícil de você digerir, né? Vai digerindo, digerindo. Cada dia a gente fica melhor, né? Mas que bom que vai ter o jogo hoje. Vou dar uma repaginada nas lembranças que eu tenho do Flamengo em relação a esse último jogo aí. Quero ver o Flamengo vencendo, se possível, de goleada hoje. O Flamengo tem que dar um show pra sua torcida hoje. É o mínimo que o torcedor do Flamengo espera do time hoje, tá? No Maracanã. E tentar adiar mais esse título do Atlético não vamos dar também. Já é o campeão, né? Praticamente. Mas vamos tentar adiar, né? Fazer uma campanha digna, no mínimo, né? É... Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Sábado tem eleição no Flamengo, tá? Pra decidir quem é o presidente do Flamengo. Muito provavelmente o atual presidente, o Rodolfo Landim, vai se reeleger. O presidente que perdeu a final da Copa Libertadores vai se eleger. Por mais que tenha vencido a Libertadores, ele não é o responsável direto pelas conquistas do Flamengo. O responsável direto tem nome e sobrenome. Jorge... É Mr. Jorge Jesus. É ele. Ele é o responsável direto pelas conquistas do Flamengo. O Landim, não. O Landim, não. O Landim é um bandeira de melo, tá? Com todo o respeito que eu tenho a bandeira de melo. Vi o bandeira de melo no avião, indo e voltando. Foi no mesmo avião que eu. Foi e voltou no mesmo avião que eu, inclusive. O bandeira de melo, ele tem o meu respeito. Eu não fico xingando o cara como algumas pessoas fazem aí, né? Ele é muito humilde, muito gente boa. Só que não conquistou grandes títulos. É isso que eu tô querendo dizer. O Landim é o bandeira, né? Sem... Com o Jorge Jesus. Essa é a diferença. Então vamos ver o que vai acontecer sábado aí, no próximo dia 4. Acredito que o Landim vai se reeleger, tá? Mas a giripoca vai piar pro lado dele. E hoje tá vendendo aí mais de 40 mil ingressos aí. A expectativa é que a gente tenha 50 mil pessoas no Maracanã. E eu acho que vai ter protesto. Eu acho que vai ter protesto. Vão xingar o Landim, vão xingar o Braille. Tem que xingar mesmo, porque isso aqui é Flamengo. E o Flamengo é movido à cobrança, tá? Uma informação que foi apurada pelo jornalista Diogo Dantas, do Jornal Globo, é que o Andrés Pereira já manifestou a vontade de permanecer no Flamengo e disputar mais uma final de Libertadores. O Camisa 18 quer estar em campo nessa terça-feira contra o Ceará. Olha só, gente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não tô, de forma nenhuma, falando aqui que o André tem que bater no André. Gente, isso não existe. Isso não existe. Muito menos ir lá na rede social dele xingar ele. Só que olha só. Não dá pra eu vir aqui e passar pano pro que o Andrés Pereira fez, gente. Ele cometeu um erro gravíssimo. Ah, mas ele jogou bem. Por mais que ele tenha jogado bem, deu passes chaves, aquele passo pro Brunei que dá pro Brunei que ter chutado de esquerda, etc. Ele entregou o jogo. Se ele não erra daquele jeito, o Flamengo ainda tinha uma chance de vencer a Libertadores. Quando sai aquele gol, eu sabia que a gente fica na experiência, mas eu sabia que não ia empatar. Porque ele matou o time do Flamengo. Torceda do Palmeiras agradecendo o cara e o Rubro Negro, o cara passando pano pra isso. Não dá, gente, pra passar pano. A gente tem que criticar. Eu não passo pano pra Andrés Pereira. É inadmissível o que ele fez. Inadmissível. Só pra deixar claro aqui pra vocês. Vamos lá. O All Sports. Flamengo está decidido a investir pesado por um técnico de primeira linha. O clube definiu que terá que desembolsar ao menos 30 milhões de reais por ano, sem contar com a comissão técnica. Os nomes falados são André Villasboas, Carvalhal, Marcelo Almonieco Gadiado, do River Plate, e Jorge Jesus. Gente, o Jorge Jesus eu já descartaria. Jorge Jesus, se for realmente vir pro Flamengo, é só no meio do ano. Porque o cara, velho, o Barcelona tem ganhado o Bayern fora de casa pro Jorge Jesus não se classificar. Porque o Jorge Jesus joga contra o Dínamo de Kiev em casa, o Dínamo já está eliminado. Então assim, dificilmente o Benfica não vai vencer esse jogo. E o Bayern com o Benfica vencendo, o Barcelona teria que vencer o Bayern fora de casa. Quando que o Barcelona vai tomar uma porrada aí de 50 a 0 do Bayern de Munique? Entendeu? Então, o Jorge Jesus passando pra próxima fase da Champions, não tem por que trocar o Jorge Jesus. Não faz o menor sentido isso. Vamos torcer pra ser eliminado, né? Mas é difícil. Vamos torcer pra ser eliminado, mas é difícil. Então o Jorge Jesus eu acho que tem que focar no Marcelo Gadiado. Eu, Pedro, contrataria Marcelo Almonieco Gadiado. Três finais de Libertadores em cinco anos. Venceu 13 títulos com o River Plate em sete anos. É um técnico que ele valoriza a troca de passe, que ele valoriza ou perde pressiona, marcação pressão. Tem um estilo de jogo semelhante ao estilo de jogo do Jorge Jesus. Não é o retranqueiro. Vai pra cima. Intensidade de jogo. Tem uma equipe por trás dele de psicólogo, de preparadores físicos, fisiologia, medicina. Então eu traria ele e toda a equipe dele aqui pro Flamengo. Acho que é isso que o Flamengo tem que fazer. Mas se for vir o Jorge Jesus, melhor ainda. É claro. Mas eu investiria no Marcelo Almonieco Gadiado, caso não desse pra trazer de volta o Jorge Jesus. E aí a imprensa já começa a fazer umas listas assim bizarras. Colocando Roger Machado, Filipão, Fernando Diniz. Imprensa, por favor, né? Abaixe um pouquinho a bola. O Flamengo não vai fazer esse investimento aí absurdo em Filipão, Roger Machado, sem técnicos brasileiros. Por favor. Tem que ser um técnico de fora e do primeiro escalão. Não adianta trazer, ah, uau, uau, é porque o cara foi auxiliar do Guardiola. Esse também não serve, né? A gente já viu que também não é qualquer técnico estrangeiro. Tem que trazer um técnico estrangeiro de ponta, né? Um cara que saiba comandar um time e tenha experiência. Não adianta trazer qualquer treinador também, não. E aí o Jorge Nicola, que é um jornalista e tem canal no YouTube também. Ele era da ESPN, se eu não me engano ele saiu também da ESPN. Diz que o Flamengo já abriu conversas com o técnico Marcelo Gallardo, que está de saída do River Plate. Rubro Negro entrou em contato com os representantes do treinador e buscou saber quais são as intenções salariais e projetos do Argentino. E é isso, tem que ir para cima do cara logo. Até porque, pelo que eu fiquei sabendo aí, a seleção uruguaia também vai tentar a contratação dele. De acordo com o site torcedores.com, o dirigente da Federação Uruguaia, Vilmar Valdez, considera a pedida salarial do técnico alta, que é de cerca de 7 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 40 milhões de reais por ano. Não interessa, Flamengo. Se quiser um técnico de ponta, do primeiro escalão e que vai dar resultado, tem que abrir o cofre. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo fatura 1 bilhão. O Flamengo contrata jogador e paga salário para jogador, contrata jogadores caros aí, que são mais baratos que isso aí, que são mais caros que isso aí. E o cara vai trazer título. Qual é o preço de um título? Qual seria o preço de não perder essa Libertadores para o Palmeiras? Não tem preço. Então, tenha grana, faça o investimento. Para de ficar tirando investimento de onde não tem que tirar. Tem que investir. O Flamengo tem que ter o melhor. Da comissão técnica até a portaria, até a faxina do clube. Entendeu? Tem que ser os melhores. Os melhores hoje tem que trabalhar no Flamengo, porque o Flamengo é o time que mais arrecada no Brasil, tem mais faturamento no Brasil e tem mais grana no Brasil. Então, não pode se dar ao luxo de ter um time excepcional, muito acima da média no Brasil e ter um entorno fraco. Não pode. Gente, aconteceu uma situação chata, cara, lá no Uruguai, né? Que o torcedor da raça rubro-negra, Douglas Hassel, não esqueci o nome dele, tomou quatro tiros, velho. Foi atingido por tiros na saída de uma pizzaria lá em Montevideo, após a final da Libertadores. Ele estava internado num hospital lá em Montevideo, desde sábado à noite. Ontem, o Arrascaíta fez um vídeo através das redes sociais dizendo que vai arcar com a passagem desse torcedor do Flamengo para voltar à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Desejo melhoras ao Douglas. Não se sabe ainda do que se trata. Ah, foi torcedor do Palmeiras? É bem difícil. Só se o cara comprou a arma lá, né? Como é que ele passou com a arma? Então, não se sabe ainda do que se trata, né? Por que aconteceu isso? Foi assalto, sei lá. Eu até perguntei para Uruguaios lá, se lá tinha perigo de assalto. Eles falam que naquela região ali não tinha, né? Que tinha em outras regiões ali, não no centro de Montevideo. Não sei também, né? O cara... Foi um cara que a gente perguntou, ou dois. Então, desejo pronta a recuperação ao Douglas. Está tudo bem com ele, está fora de risco. Desejo pronta a recuperação aí ao Douglas, tá? Infelizmente, aconteceu essa situação muito chata com ele. Profissionais que devem sair do Flamengo, segundo o Vene Casagrande. Chefe da preparação... Ó, a barca vai surgir no Flamengo. Chefe da preparação física, Alexandre Sanz. Preparador físico, Rafael Winnick. Fisiologista, Pedro Menezes. Fisioterapeuta, Márcio Puglia. E Márcio Tanuri também pode ser demitido. Tem que demitir todos esses caras. Esses caras não servem pra trabalhar no Flamengo. Com todo o respeito a esses profissionais, eles não... Esse Rafael Winnick é amigo do Diego. Gente, isso não pode, gente. Um clube como o Flamengo não pode acontecer esse tipo de coisa. O cara ir trabalhar no Flamengo porque era o personal do Diego. Não pode. Eu não tô diminuindo a profissão de personal. Eu tenho personal, né? Pra tentar emagrecer aí e tal. Mas, cara, o cara tem que ter experiência. O cara tem que ter ido pro Bangu. Aí depois ele vai pro Goiás. Sabe? Tem que ter experiência, gente. O cara não pode chegar surgindo assim no Flamengo, cara. O cara nunca trabalhou no clube de futebol. Aí surge no Flamengo. Não pode, gente. Não pode, galera. Não pode. Agora vamos falar sobre o Gabigol, que a galera tá preocupada aí. Mas vamos falar aqui. 90 minutos, Brasil. Gabigol considera voltar à Europa em janeiro e prioriza a Premier League. Marcos Corrêa, um dos agentes de Gab, analisa. Newcastle, Arsenal, Everton, Aston Villa e OS Hans são opções. Vendo, ultrapassaria os 30 milhões de euros. Que dá mais ou menos 190 milhões de reais. Cara, por favor, diretoria do Flamengo. Não faça essa besteira. Não faça isso. Não faça isso. Não venda o Gabigol. Entendeu? Se não precisa vender, e não precisa realmente, não venda o Gabigol. A não ser que ele queira. Apesar que ele falou que quer continuar. Falou em entrevista aí. Que quer continuar no Flamengo. Então não faz força pra vender o cara. Não faz força pra vender o cara. Só isso que eu peço pra vocês. Vamos falar agora sobre o pré-jogo, gente. Hoje tem Flamengo e Ceará. Como falei pra vocês, se inicia um novo ciclo hoje. Provável escalação do Flamengo. Diego Alves, Matheusinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon ou Renê. Tiago Maia, Andressa Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essa deve ser a escalação do Flamengo, com desfalque aí do Davi Luiz e do Felipe Luiz. Eu colocaria o Ramon. Tudo bem, bota o Léo Pereira. Bota quem fosse o Léo Pereira que falha ali na final, gente. Ó. Desfalques. Felipe Luiz, Arão. Ah, o Arão também desfalque. Isla, Rodrigo, Caio e Davi Luiz. Pendurados, Bruno Viana, Everton Ribeiro, Kennedy, Léo Pereira, Matheusinho, Renê e Rodinei. O árbitro é o Caio Max Augusto Vieira, técnico péssimo, o árbitro já antecipo aqui pra vocês. Bandeirinha número 1, Jean Márcio dos Santos. Bandeirinha número 2, Lourival Cândido das Flores. O VAR é o Sr. Jean-Pierre Gonçalves Lima. É aquele que é o Van Diesel, né? O pessoal brinca, né? Fala que ele parece o Van Diesel. E a partida vai ser transmitida no Premier Futebol Clube, tá, gente? A gente não vai passar na Globo, não vai passar no Sport TV, até porque o jogo é numa terça-feira, 8 horas da noite, né? Então, tá com o pessoal aqui indicando. Roger Machado. Você tá louco, cara? Roger Machado. O que, cara? Marcelo Munheco Gadiado. Esse é o nome pro Flamengo. Esse vídeo é um oferecimento da Sportbet.io. Vou deixar o link aqui. Vem lucrar com a gente, tá? Na melhor casa de aposta do Brasil. Vou deixar o link aqui no comentário. Tamo junto, se inscreve. Não se esquece, gente. Se inscreve aí, tá? Se inscreve aí, aciona o sino e amassa o like. Valeu, galera. Soluções Bruneiras.